A campanha de Natal, Pato Branco, 70 anos, 70 prêmios, foi um sucesso na avaliação dos diretores do Sindicomércio e parceiros da promoção. Eu acredito que foi a melhor campanha que nós fizemos até hoje, beneficiando os nossos empresários e o cliente que ficou satisfeito. Então, para nós é uma satisfação de participar mais uma vez, colaborar para o comércio se motive cada vez mais. Então, Sindicomércio, Federação do Comércio, AP Comércio, a CDL e junto com os patrocinadores também, que tivemos alguns patrocinadores da Pirâmide, da SICOB. Então, foi uma campanha que agradou a todo mundo. Essa campanha do comércio é extremamente importante, ela movimenta o comércio de Pato Branco, movimenta também a região toda, porque Pato Branco é um polo. Então, muitos vêm até Pato Branco fazer as suas compras e é uma forma de dar um presente para quem privilegia o comércio local, para quem investe no desenvolvimento do município. Tanto os nossos lojistas, os comerciantes participantes da campanha, como os consumidores, que é quem faz a nossa economia girar. E na manhã desta sexta-feira tivemos aí os momentos de entrega dos prêmios maiores, da promoção 70 anos, 70 prêmios. Os felizados ganhadores já podem sair dirigindo as motos e os carros em placadinhos e com os impostos pagos. Júlio César Boff comprou na Pato Oeste e com sua família recebeu o prêmio com muita comemoração. A gente apoiou o comércio local, a gente fez nossas compras na cidade e fomos agraciados com um presentão. Na campanha deste ano, algumas histórias bacanas, como a do casal Ederson Guérios e sua esposa Andréia. Os dois compraram na Rede Center e ampliaram o conceito do casamento de sempre juntos na saúde e na doença, agora também juntos na sorte. É um cada um, é um cupom no nome de cada um. Sorte 66. Exatamente. E deu certo. Opa, que bom. Ainda mais os dois, né? A gente não esperava nenhum, né? A gente coloca e fica meio assim. Os dois foi bem surpresa mesmo. Confira novamente os ganhadores dos prêmios principais. Honda Bis, sorteado Antônio Estrapasson de Pato Branco, comprou na MA2. Honda Elite, sorteado Ederson Guérios de Pato Branco, comprou no Center Norte. Honda CG, sorteado Diego Artemio Grisby, de Pato Branco, comprou no Center Norte. Volkswagen Gol 1.0 Branco, sorteado Júlio César Boff, de Pato Branco, comprou na Pato Oeste. Gol 1.0 Branco, sorteado Ítalo Gutenberg Macedo Ferreira, de Pato Branco, comprou no Center Norte. Volkswagen Gol 1.0 Vermelho, sorteado Luciane Stadnik Mazut, de Pato Branco, comprou na Dagostin Celulares. Gol 1.0 Branco, comprou na Pato 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 Branco.